Bom dia a todos, não se assustem, vejam o que anda aqui no Rio, não se assustem, vejam bem o que é que anda aqui no Rio Tejo. Vejam o que está aqui a passar, temos o Rio completamente neste estado, vejam o tamanho da espuma, vejam, estou aqui em Abrantes, vai com um grau de poluição extrema, 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 vejam o tamanho da espuma, vejam, acabou de sair mesmo daqui de pé de mim os senhores do APA, a espuma tem um metro de altura, as águas estão completamente castanhas, é isto que se vê, posso dizer que sim uma equipa do APA aqui, eu vou-vos mostrar que eu também nunca vi, vi um bocadinho mais cedo, aliás devia ter vindo mais cedo, vejam o que anda aqui, Eu já vou-vos andar aqui, penso que vocês veem estes floques, tem meio metro de altura, meio metro, não sei se conseguem ver, está na voeira, mas eu irei fazer com a outra câmara, se vocês verem as imagens, Portanto é isto, é este tamanho, não deixa de ser giro, mas é este tamanho, as águas notam-se que estão castanhas, portanto eu próprio nunca presenciei a espuma de, em alguns lados, um metro, um metro de altura, Rio Tejo em Abrantes, as recolhas foram feitas mesmo agora, mas é isto que se vê aqui, um rio completamente poluído, poluição extrema, espero que isto chegue às pessoas, que vejam, Eu tenho que vos dizer que estou emocionado, com isto, agora vou-vos tentar por ver que, cá estou, cá estou eu, dá bem para verem estes floques, atrás de mim, claro que não andava a ver mais, São floques imensos, portanto tem meio metro, a um metro de altura, estou no açude, isto, é terrível, está aqui, vou tentar baixar-vos, portanto é isto, isto, isto é dantesco, e não deixa de ser bonito, infelizmente, é isto. Vejam isto, é isto, isto é tudo veneno, até já, até logo, horrível.